Pouco depois das 10h20 arrancamos agora para a conversa com Pedro Rodrigues, Presidente da JSD, para analisarmos, bom dia Pedro, as notícias, algumas das notícias da imprensa que estão a marcar este sábado. Vamos começar pela questão de ontem, do Secretário dos Estados Assuntos Fiscais, que veio finalmente confirmar, depois de o ter feito ao Semanário Económico, que quer sair do Governo um pedido que já foi apresentado para a altura do verão. Como é que vocês, jovens socialdemocratas, veem que tenha passado tanto tempo, já há pelo menos seis meses, entre o pedido e a não concretização e sem haver perspectiva de concretização deste pedido? Há uma, esta notícia é uma notícia que tem atravessado toda a imprensa, atravessá-la à imprensa diária, aliás a SIC ontem foi anunciando ao longo do dia essa suposta potencial demissão ou pedido de demissão do Sr. Secretário dos Estados Assuntos Fiscais e de facto sente-se uma enorme desorientação no Governo e uma enorme desorientação por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Vem no correio da manhã, como vê no público, no diário de notícias e vem na grande generalidade da imprensa. E o que para nós nos preocupa fundamentalmente é que de facto o Primeiro-Ministro tem um problema patológico com a verdade. Prometeu 150 mil empregos para os jovens na altura da campanha eleitoral e nós apenas vemos o desemprego aumentar e não encontramos os tais 150 mil empregos que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro na altura prometeu. Como me lembro também, não sei se o Bruno se recorda, da questão das escutas. Dizia que não ia haver portagem nas escutas ouro, já estamos com um problema alterado. O problema do aumento da carga fiscal. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro na altura que ia reduzir a carga fiscal. Nunca houve um Governo que aumentasse tanto os impostos como este Governo e como este Primeiro-Ministro. Portanto, a questão que nos preocupa fundamentalmente, porque é isto que afasta os jovens da política, é os políticos não dizerem a verdade. E o Sr. Primeiro-Ministro demonstrou ontem que tem um problema patológico com a verdade. E foi o seu próprio Secretário de Estado de Assuntos Fiscais que o confirmou. O Secretário de Estado diz uma coisa e o Presidente diz outra. Mas hoje dizia assim, que há pouco revi na rotina das notícias às 10 da manhã, que afinal o Primeiro-Ministro já reconhece que o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais lhe pediu admissão. Isto eu acho que é grave. Tem a ver com a credibilização da classe política. Tem a ver com a credibilização dos atores políticos. E tem a ver, Bruno, deixa-me dizer que eu acho isto muito importante. Tem a ver com a forma como os atores políticos se relacionam com os portugueses e com os jovens portugueses. É isto que afasta os jovens portugueses da política. E por isso preocupa-me muitíssimo, não pela demissão em si, veja, não é sequer a questão da alteração de um ator político ou governamental. Não é isso que está em causa. É uma questão de regime. É uma questão de credibilização do sistema político. E depois há outra questão, relativamente a esta matéria, para terminar. É que, de facto, já sentimos e já vimos que o homem de plástico, José Sócrates, está a voltar ao normal. Está a voltar àquilo que é. Ou seja, as agências de comunicação já não estão a conseguir moldar o tal qual ele não é. Está a ficar desorientado. E é isto que nós vamos assistir durante o próximo ano, este ano de 2008, vamos assistir com certeza ao homem de plástico a voltar ao normal e àquele José Sócrates que nós nos lembrávamos antes de ser Primeiro-Ministro e ao José Sócrates as contradições entre a campanha eleitoral e agora como Primeiro-Ministro. Um outro homem social-democrata que também foi Primeiro-Ministro, o Drão Barroso, escreve hoje um artigo de opinião no Semanaio Expresso em relação a alterações climáticas e no seguimento de uma notícia do Jornal Público. É verdade. Esta é uma questão muitíssimo importante. O Drão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia, escreve hoje um artigo no Expresso, na página 53, onde anuncia um conjunto de medidas que são talvez aquelas medidas mais estruturais em matéria de alterações climáticas que foram algum dia anunciadas, quer pela Comissão, quer pelo Governo. Isto é uma questão importante. E deixe-me dizer o seguinte. A questão ambiental e a defesa da questão ambiental e estrutural por diversas razões. É o futuro das novas gerações que estão em causa, por um lado, e depois há que combater aquela ideia de que o ambiente não é compatível com o crescimento económico. E é isso que eu já expresso no artigo que o Drão Barroso publica. Aliás, o título é magistral. Dinamizar a economia através do respeito do clima. Ou seja, é possível dinamizar a economia, é possível crescer do ponto de vista económico, preservando também o ambiente. E a preservação do ambiente é uma questão estrutural para o futuro das novas gerações. O artigo está, aliás, relacionado com a notícia do público sobre um conjunto de medidas que o Presidente Lula anuncia contra a desflustração da Amazónia. E parece que está tão longe de nós, mas é tão perto. E é tão importante combater a desflustração da Amazónia e é tão importante defender as questões relacionadas com o ambiente e, sobretudo, criar um sistema que seja possível combater as alterações climáticas. E é muito importante. Estamos na altura das eleições americanas. E é muito importante que os Estados Unidos olhem para a questão ambiental também, ou o problema do protocolo de Kyoto e para o problema do cumprimento das emissões de carbono. Um problema que tem sido, aliás, propulado nos Estados Unidos, a resolução, a admissão de que, de facto, é preciso os Estados Unidos aderirem ao protocolo de Kyoto e a uma política ambiental concreta. Acredita que qualquer um dos candidatos, tanto do lado democrata como do lado republicano, poderão vir a marcar uma diferença a partir de novembro, ou a partir de janeiro, quando assumirem a presença dos Estados Unidos. Eu espero e desejo que sim. Eu espero e desejo que sim. É determinante que os Estados Unidos adiram ao protocolo de Kyoto e cumpram as deliberações do protocolo de Kyoto. É determinante. Mas a lógica americana é que não vamos aderir porque, precisamente, a economia fica prejudicada pela adesão a questões de defesa do clima. É uma má abordagem. Porque é possível defendermos o clima, é possível defendermos o meio ambiental e o futuro das novas gerações e, ao mesmo tempo, crescermos do ponto de vista económico, como, aliás, o doutor Dorão Barroso bem prova hoje no artigo que é publicado no Jornal Express. No Correio da Manhã, voltando a questões que, para vocês, são muito queridas, as, neste caso, da habitação para vários setores da sociedade, primeiramente jovens, mas, neste caso, o Correio da Manhã traz a notícia da compra de casas sem a escritura, simplificações, as regras, enfim, é uma questão cada vez mais preocupante para a população. É verdade. Isto é uma boa notícia. A notícia que hoje faz Manchete do Correio da Manhã é uma boa notícia. A minha preocupação é que, como o Primeiro-Ministro é um problema patológico com a verdade, é que esta notícia não se concretisse. É uma boa notícia poder haver compra de casas sem a escritura. A simplificação das regras processuais e burocráticas na aquisição da habitação são boas notícias. O meu medo é que, como já vimos e como já referi na primeira notícia que abordámos, como o Primeiro-Ministro tem um problema patológico com a verdade, espero que esta não seja daquelas questões que ele se esquece de cumprir. Em todo caso, estamos muito preocupados com o problema da habitação, sobretudo da habitação jovem. E o DN traz a notícia hoje também, o Diário de Notícias, que diz que os bancos vão anular a possibilidade da movimentação dos juros à poupança da habitação. Isto é preocupante. É preocupante porque, em Portugal, há um problema seríssimo ao nível do acesso, sobretudo dos jovens, ao mercado de habitação. Não há um verdadeiro mercado de habitação. arrendamento, por um lado. Segundo, o Governo decidiu, e vamos falar sobre isso a seguir, em uma notícia do Sol, na página 12, o Governo decidiu restringir de forma dramática o universo e a possibilidade do universo de jovens que concorrem aos incidivos ao arrendamento de jovens. E veja, Bruno, não é só diminuir... Rodrigo. Peço imensa desculpa, Rodrigo. Peço imensa desculpa. É verdade. Continuo, continuo. Não é só diminuir a dotação orçamental dos incentivos que são colocados à disposição dos jovens. Não é isso só o que está em causa. O que está em causa é que o Governo restringe de tal modo o universo e a possibilidade de candidaturas, mais do que a dotação orçamental, em possibilidade efetiva dos jovens concorrerem ao mercado de arrendamento. Sabe que, em 2006, existiam 24 mil jovens que eram beneficiários do incentivo ao arrendamento de jovens, o antigo IAJ. Sabe quantos concorreram em Janeiro? 3 mil jovens. Música 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 Música